Conversa com meu povo, caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje quero conversar com você tocando em alguns pontos delicados do relacionamento entre grupos religiosos. Primeiro eu trago uma carta que foi recebida pelo Padre Zezinho há um tempo atrás e ele deu uma resposta muito inteligente. O título do artigo que trago, adaptado para a nossa conversa, se chama Carta do Padre Zezinho em Resposta a um Evangelico Mal Informado. Um certo Paulo escreveu assim ao Padre Zezinho, Maria não pode nada, menos ainda as imagens dela que vocês adoram. Sua igreja continua idólatra. Já fui católico e hoje sou feliz porque só creio em Jesus. Você, com suas canções, é o maior propagador da idolatria mariana. Converta-se enquanto é tempo, senão você vai para o inferno com suas canções idólatras. Resposta enviada pelo Padre Zezinho, de muita inteligência. Paulo, paz no Cristo que você acha que achou. Sua carta chega a ser cruel. Em quatro páginas você consegue mostrar o que o verdadeiro evangélico não deve ser. Seus irmãos mais instruídos na fé sentiriam vergonha de ler o que você disse em sua carta contra nós católicos e contra Maria. O irônico de tudo isso é que enquanto você vai agredindo a mãe de Jesus e diminuindo o papel dela no cristianismo, um número enorme de evangélicos fala dela, hoje com o maior carinho, e começa a compreender a devoção dos católicos por ela. Você pegou o bonde atrasado e na hora errada e deve ter ouvido pastores errados, porque entre os evangélicos, tanto quanto entre os católicos, Maria é vista como a primeira cristã e a figura mais expressiva da evangelização depois de Jesus. Eles sabem da presença firme e fiel de Maria ao lado do Filho Divino. Evangélico hoje, meu caro, é alguém que pautou sua vida pelos evangélicos e por isso respeita os outros e não nega a Maria. Pode haver diferenças, mas para ser um bom evangélico não é preciso agredir nem os católicos nem a mãe de Jesus. Você é muito mais anti-mariano do que cristão ou evangélico. Seu negócio é agredir Maria e os católicos. Nem os bons evangélicos querem gente como você no meio deles. Quanto ao que você afirma que nós adoramos Maria, sinto pena de você. Enquanto católico, segundo você mesmo afirma, já não sabia quase nada de Bíblia por culpa da nossa igreja. Agora que ficou evangélico, parece que sabe menos ainda de Bíblia, de Jesus, de Deus e do Reino dos Céus. Está confundindo culto de veneração com culto de adoração. Está caluniando quem tem imagens de Maria em casa ao acusá-los de idólatras. Ora, Paulo, há milhões de católicos que usam das imagens e sinais do catolicismo de maneira serena e inteligente. Se você usava errado, teria que aprender. Ao invés disso, foi para outra igreja aprender a decidir quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Tornou-se juiz da fé dos outros. Deu um salto gigantesco em seis meses. De católico tornou-se evangélico, pregador de sua igreja e já se coloca como a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Porque está decidindo quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Mais uns dois anos e talvez, de lado alto de sua sabedoria eterna, talvez dê um golpe de estado no céu para se tornar a primeira pessoa. Então, talvez, mande Deus vir avisar quem você vai pôr no céu e no inferno. Sua carta é pretenciosa. Sugiro que estude mais evangelismo e em poucos anos estará escrevendo cartas bem mais fraternas e bem mais serenas do que esta. Desejo de todo o coração que você encontre bons pastores evangélicos. Há muitíssimos homens de Deus nas igrejas evangélicas que ensinarão a você como ser um bom cristão e como respeitar a religião dos outros. Isso você parece que perdeu quando deixou de ser católico. Era um direito que você tinha, procurar sua paz. Mas parece que não a encontrou ainda a julgar pela agressividade de suas palavras. Quanto a Maria, nenhum problema. É excelente caminho para Jesus. Até porque quem está perto de Maria nunca está longe de Jesus. Ela nunca se afastou. Tire isso por você mesmo. Se você deu ao trabalho de me escrever uma carta para me levar a Jesus e se acha capaz disso, imagine o poder da mãe de Deus. De Jesus ela entende mais do que você. Ou inebriado com a nova fé, você se acha mais capaz do que ela? Se você pode sair por aí escrevendo cartas para aproximar as pessoas de Jesus, Maria pode milhões de vezes mais com sua prece de mãe. Ela já está no céu e você ainda está aqui apontando o dedo contra os outros e decidindo quem vai ou não para lá. Eu trago esta carta aqui por causa de muitas perguntas que me chegam e justamente porque estamos vivendo uma semana que terá um ponto alto na descida da imagem original de Plácido no dia 26 de maio. também o dia em que nós apresentaremos o cartaz e todos gostarão muito o cartaz que vai nos apontar a vivência do sírio de Nazaré deste ano que tem o tema Maria Estrela da Evangelização. Toco ainda num outro problema que foi objeto de uma resposta que dei há poucos dias neste programa Conversa com o Meu Povo. Corre ainda pelo Brasil afora que haveria um grupo religioso levando as pessoas a recolherem hóstias consagradas na igreja para profanação. Eu já pedi ao Conselho Presbiteral e aos padres das várias regiões pastorais que orientem especialmente as guardas das nossas paróquias para estarem próximos de onde se dá a Sagrada Comunhão. Infelizmente, existem pessoas que têm essa perspectiva de profanação. O que impressiona a gente é que essas pessoas sabem que a hóstia consagrada é Jesus. e colocam títulos que são desrespeitosos, títulos que não correspondem à dignidade de qualquer profissão de fé. A nós cabe respeitar as manifestações religiosas dos grupos cristãos ou não cristãos ou de alguns grupos que se dizem cristãos, mas não são. Eu tenho que respeitar, por exemplo, os cultos afro-brasileiros tenho pessoas amigas que são destes grupos religiosos e as respeito profundamente na dignidade de cada uma delas. Se a pessoa é de uma religião oriental, é budista ou sei lá, ou é do Islã eu respeito essas pessoas. E os vários grupos, as várias confissões cristãs eu tenho que respeitar a prática de cada uma delas. Mas o então Papa, dentro de 16, alguns anos atrás observou que a religião mais perseguida no mundo de hoje é a Igreja Católica. E nós sabemos disso. Daí que ser católico exige o crescimento da nossa convicção o aprofundamento da nossa prática a nossa fidelidade à Igreja. Ser católico pede um discernimento porque as pessoas fundam igrejas sabe Deus como é liberdade religiosa não me cabe protestar, brigar cabe às pessoas isso não é uma questão minha no entanto é importante que nós façamos o discernimento há poucos dias eu expliquei numa santa missa transmitida para a nossa televisão na Basílica de Nazaré que algumas pessoas buscam grupos religiosos de seja que natureza for para casamentos porque sabem que na Igreja Católica nós não permitimos casamentos em clubes em casos de recepção, etc. um casal procurou um grupo desses que faz de tudo porque a pessoa acha bonito ver um filme, uma novela, um casamento e faz uma cerimônia uma cerimônia que acha que é casamento e o ministro deste grupo religioso até se chamando padre mandou que a pessoa buscasse numa das nossas paróquias a certidão do casamento religioso e o casal chegou até lá e descobriu que não estava casado tinha sido defraudado a um preço por sinal muito alto alguns anos atrás eu fui pregar um retiro no Japão e passando lá por uma rua um sacerdote que estava comigo disse assim olha, ali está um centro um salão de recepções que muita gente aqui no Japão quer ter a cerimônia de casamento católica mas é uma pessoa vestida de padre que faz a cerimônia todinha do jeito nosso católico mas é só para tirar fotografia não é um sacramento e por aqui parece que vai acontecendo as coisas dessa forma é uma brincadeira de mau gosto por sinal casamento é sacramento casamento acontece na igreja casamento acontece com seriedade é bem vivido para constituir uma família estável sólida um tempo de valores e contrafalores com tanta confusão pede um esclarecimento de nossa parte peço a todos a atenção a vigilância a vigilância a firmeza a coragem para viver professar a própria fé e também para defendê-la permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com o meu povo caríssimo irmão caríssima irmã todos devem ter tomado conhecimento de uma nota publicada pela presidência da CNBB no dia 19 de maio e trago aqui justamente para que nossa assinatura seja colocada também em tal declaração nota pela ética na política sobre o momento nacional o fruto da justiça é semeado na paz a conferência nacional dos bispos do Brasil CNBB por meio de sua presidência unidas aos bispos e as comunidades de todo o país acompanha com espanto e indignação as graves denúncias de corrupção política acolhidas pelo Supremo Tribunal Federal segundo o artigo 37 da Constituição é dever de todo servidor público principalmente os que detêm elevadas funções manter conduta íntegra sob pena de não poder exercer o cargo que ocupa tais denúncias exigem rigorosa apuração obedecendo-se sempre as garantias constitucionais apurados os fatos os autores dos atos ilícitos devem ser responsabilizados a vigilância e a participação política das nossas comunidades dos movimentos sociais e da sociedade como um todo muito podem contribuir para a elucidação dos fatos e defesa da ética da justiça e do bem comum a superação da grave crise vivida no Brasil exige o resgate da ética na política que desempenha papel fundamental na sociedade democrática urge um novo modo de fazer política alicerçado nos valores da honestidade e da justiça social lembramos a afirmação da Assembleia Geral da CNBB o desprezo da ética leva a uma relação promíscua entre os interesses públicos e privados razão primeira dos escândalos de corrupção recordamos também as palavras do Papa Francisco na vida pública na política se não houver a ética uma ética de referimento tudo é possível e tudo se pode fazer além disso é necessário que saídas para a atual crise respeitem e fortaleçam o Estado Democrático de Direito pedimos às nossas comunidades que participem responsáveis pacificamente da vida política contribuam para a realização da justiça e da paz e rezem pelo Brasil Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil nos ajude a caminhar com esperança construindo uma nova sociedade esta nota foi assinada pelo Cardeal Sérgio da Rocha arcebispo de Brasília e presidente da CNBB por Dom Murilo Krieger arcebispo de São Salvador da Bahia vice-presidente da CNBB e por Dom Leonardo Ulrich Steiner bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB e com toda a tranquilidade eu também junto com Dom Irineu o arcebispo e o bispo auxiliar de Belém apomos a nossa assinatura a esta nota que é de indignação mas é também de esperança e de desejo de que muita coisa seja feita para melhorar a situação em nosso país agora perguntas que as pessoas nos enviaram Luísa Carvalho de Belém Judas foi perdoado? ele é santo mesmo? bom nunca ouvi falar que Judas seja santo no meio dos apóstolos nós temos só um Judas Tadeu é um outro Judas o Judas Iscariotes aquele que traiu Jesus nós sabemos o que aconteceu com ele no entanto nenhum de nós tem direito de dizer fulano foi para o inferno foi ou não foi que a igreja pode dizer que alguém viveu santamente e aí quando uma pessoa é canonizada é conhecida como santa não teria cabimento fazer uma canonização de Judas Deus é que sabe o último momento dele Domingos Campos de Belém qual é a última profecia de Nossa Senhora de Fátima? Domingos no dia 13 de maio de 2000 eu tive a alegria de estar no Santuário de Fátima em Portugal foi o dia da beatificação daqueles que há poucos dias o Papa canonizou São Francisco, Marta e Santa Jacinta, Marta foi ali o dia em que eu tive a oportunidade de conhecer e saudar a terceira das videntes de Fátima que é a irmã Lúcia que já faleceu naquele dia houve a beatificação feita pelo Papa João Paulo II das duas crianças de Fátima e ao final para a surpresa de todos o Papa mandou que fosse lida a terceira parte do Segredo de Fátima escrita em textos da irmã Lúcia que aliás estava ali e eu tive a alegria de estar bem perto dela quando essa leitura foi feita a terceira parte do Segredo de Fátima o texto está disponível se você entrar no site do Vaticano você pode encontrar em português porque foi escrito em português a terceira parte dizia um bispo vestido de branco e ensanguentado no meio de uma praça e uma mulher vem ajudá-lo quando houve o atentado a João Paulo II tentaram matá-lo na praça de São Pedro no dia 13 de maio quando o Papa depois da cirurgia que fizeram para retirar a bala que estava o tiro que foi dado quando ele acordou da anestesia ele pediu ao seu secretário traga-me o segredo de Fátima por que santidade? porque quando eu caí na praça eu senti que as mãos de uma mulher me seguravam pronto então todos entenderam que essa terceira parte se realizou no Papa João Paulo II hoje São João Paulo II então essa foi a terceira parte do segredo de Fátima e ali foi um momento em que foi dado a público exatamente esta parte que era uma grande interrogação para todas as pessoas Laura Imara está aí de Freitas de Belém em que circunstância podemos pedir o exorcismo? existe padre na arquidiocese de Belém que faz exorcismo? veja só a igreja é muito prudente no ritual de exorcismo se diz que devem ser esgotadas todas as explicações dos fenômenos a maior parte dos fenômenos que às vezes são atribuídos à possessão do demônio é de caráter mais emocional a igreja diz assim precisa fazer uma anamnese quer dizer uma lembrança uma recordação uma verificação da parte de médicos e psicólogos a fim de que se verifique que não existe uma explicação natural aí uma pessoa tem aí os ataques histéricos depois quando a pessoa vem para conversar conosco você percebe que aquela pessoa está fazendo o uso de remédios controlados fortíssimos sinal de que existe uma enfermidade então eu dizer que tem uma possessão demoníaca eu estou colocando um peso sobre os ombros dessa pessoa e de sua família que vai se tornar insuportável e inadequado o acompanhamento dessas situações tem que ser feito de uma outra forma com os tratamentos necessários na arquidiocese de Belém a verificação e o discernimento deve ser feito pelo Dom Irineu o bispo auxiliar ou por mim nós atualmente não temos um exorcista nomeado se houver necessidade nós podemos nomear algum sacerdote para fazê-lo ou um de nós pode fazer no entanto é bom que essas coisas sejam feitas quando existem situações de interrogação deve-se levar ao parco da paróquia que saberá dar o necessário encaminhamento Carlos Xavier de Belém como a igreja vê este momento no Brasil eu penso que a resposta foi dada nesta nota da presidência da CNBB que eu li agora mesmo com muita perplexidade com muita preocupação com o desejo de que se encontre algum caminho infelizmente nós não estamos enxergando uma luz no fundo do túnel mas como sabemos que Deus é o senhor da história pedimos que ele conduza as coisas a fim de que nós cheguemos ao nosso país numa situação diferente Jusimara Pontes de Belém o que podemos fazer como católicos e cidadãos para um país melhor penso que começa nas coisas mais simples pode parecer uma coisa muito boba mas não jogar o lixo na rua respeitar o sinal de trânsito parar no lugar certo todas essas coisas são exercícios de cidadania não dá vergonha a gente ver pelas nossas ruas os montes de lixo porque as pessoas não sabem acondicionar diretamente o seu lixo e também porque faz falta que as autoridades sejam mais responsáveis por cuidar daquilo que é o bem comum podemos fazer muito nosso dever do voto nosso dever de participação nos organismos comunitários nosso dever de cidadãos na vivência do nosso trabalho no respeito à cidade no respeito à vida das pessoas Carlos Magno Tavares porque ainda não são santuários da igreja de Fátima do Papete Socorro sua pergunta deve ser porque há poucos dias eu expliquei que o único santuário constituído é o da Basílica de Nazaré existem algumas condições por exemplo número de sacerdotes para o atendimento os padres redentoristas da Paróquia do Papete Socorro estudam para ver se no futuro nós poderíamos caminhar para constituir como santuário é um trabalho que vai ser feito com o tempo certo é meu desejo ter um santuário em cada uma das regiões episcopais de nossa arquidiocese mas isso vai chegar com o tempo certo da forma mais adequada caríssimo irmão caríssima irmã dê-se sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre amém Música e Música Legenda Adriana Zanotto